Levantei cedo Num passo lento saiu a jornada Pra Romaria da devoção Sou Romeiro que caminha Sou devoto do Senhor Caminhando pra terra santa Velha trindade da fé e do amor Caí na terra do Pai eterno Minha jornada durou muitos dias Trabalhei duro o ano inteiro Fiz os meus planos pra Romaria Pedi aos anjos pra iluminar meus passos E o Pai eterno pra ser o meu guia Sou Romeiro que caminha Sou devoto do Senhor Caminhando pra terra santa Velha trindade da fé e do amor Ao ver ao longe seu santuário Templo sagrado em forma de cruz Aonde o Pai fez a sua morada Um Santo Espírito e seu Filho Jesus Com meus louvores pra chegar de novo Na terra santa coberta de luz Sou Romeiro que caminha Sou devoto do Senhor Caminhando pra terra santa Velha trindade da fé e do amor Caminhando pra terra santa Inscreva-se Velha trindade da fé e do amor Sauc� Obrigado.